oi pessoal mais uma vez aqui jaziel calisto o seu terapeuta e professor de skate online então tava aqui hoje já fazendo aquecimento e aparece essa broda é uma broda não é brother que é fêmea calma consegue nem conheço menino nem conheço já tá achando que tipo assim que eu sou dono eu falar uma coisa aqui pra você não custa nada sem fazer um carinho num cachorro sem dor não sei isso aqui tem dono você pegar fazer um carinho assim você não vai ficar doente você não vai morrer contaminado só porque você fez um carinho no bichinho tem só que limpar a remela viu neguinho olha aqui remelite a sua tá muito forte nunca vi tão lerdo na minha vida hoje eu vou ensinar você como perder o medo de encarar o caixote na espalha mandar um 50 ali você que nunca mandou 15 caixote ou muito menos na espalha na espalha fica até um pouco mais fácil ela te joga um pouco mais você tem só que ter firmeza no olho cara por isso que eu falo pra você assim trabalhar bastante o olho eu fiz um vídeo aí ensinando como montar um obstáculo para treinar olho você pode fazer isso faz aquele obstáculo lá e fica o dia inteiro dando dando firmeza no olho treinando só o olho mesmo às vezes você fala assim aprendi o olho que uma obra que eu faço nenhuma você vai aperfeiçoar o olho vai começar a tentar sair mais alto tentar dar um olho com maior velocidade então é isso não é assim acha consegui sair do chão no olho agora vou mandar um flip mandar um rio flip ainda não cara se você acabou de aprender o olho a minha dica para você é fortalecer esse olho a gente cara não tinha pista não tinha muita coisa não tinha vídeo não tinha nada pra gente ver a gente fazer o que fazer campeonato de quem saltava mais alto vamos lá então ao primeiro passo para você encarar o fift no caixote na espalha a primeira coisa que você tem que fazer para poder mandar o fift aqui no caixote na espalha é tentar parar distal aqui no caixote colocar o skate mais ou menos mais cinco dedos colocar o skate assim cinco dedos do caixote mandar o olho e parar aqui em cima é bom você observar que olha só o nose já chegou aqui cara um olhezinho de nada que você sair do chão você já ultrapassou o caixote com as rodas da frente empurrou o nose a roda de trás sobe pé de trás na ponta do o teio e o da frente atrás os parafusos do nose um erro que pode acontecer é você parar só com um dos truques assim né o último da frente subir e o de trás ficar o que você faz para corrigir isso você bate o olho empurra com mais força mais rapidez da subir explosão mesmo outro erro é o skate parar assim e você escorregar você pode bater a canela aqui a dica é você fazer três vezes na sequência perfeitamente e se eu tentar agora não sai perfeito eu zero o cronômetro começa a contar de novo se você tiver com medo e inseguro faça isso aqui até se conseguir fazer com os olhos fechados é porque aí a sua memória motora já tá sabendo o que fazer sem que você tenha que pensar uma segunda duas a última Se eu errar já era, volto na estaca zero. A segunda etapa é se começar a mandar uns olhinhos aqui na pirâmide, na Spine, antes de encaixar o Fifty aqui, vamos lá. E a mesma coisa, você vai mandar o olho aqui três vezes na sequência e o olho tem que sair perfeito, sem desequilíbrio. Meu pé de trás ficou meio fora do Tei, vou começar do zero de novo. Percebi uma outra coisa nesse olho aqui, eu não empurrei o nose o suficiente, o skate ficou meio assim, de preferência empurrar o nose para ele ficar assim. Depois que eu já fiz esses passos, já trabalhei bastante o olho ali no coping, já dei o olho aqui na Spine, agora eu vou juntar essas coisas. Agora é administrar o medo cara, por quê? Observe que nessa Spine aqui, eu posso cair aqui atrás cara, olha a altura do negócio. Se eu chegar aqui meio de forma errada, o meu corpo vai ser projetado para cá, né? Então, eu preciso trabalhar a remoção, o medo. Ainda bem que é grama aqui né cara, ainda bem que é grama. Ainda bem não, menos mal né? Se você cair de ombro, já era, você vai quebrar seu ombro. Aqui é um gapzão que eu posso cair para cá, ou eu posso escolher cair para cá. Como é que eu vou administrar isso então? Consciência corporal, sempre falo isso, você que acompanha os vídeos pode estar cansado de ouvir eu falar nisso, consciência corporal, mas muita gente pode chegar aqui que é a primeira vez que vem no canal. Então, a consciência corporal tem que saber mais ou menos onde meu corpo vai estar no ar. A hora que eu mandar o olho aqui, eu tenho que chegar nesse 50 com meu corpo um pouco para cá, ao invés de para lá. Vamos lá então. E aí 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 Bom pessoal, essa foi a dica de hoje, foi a hora de hoje, como mandar o FIFT no caixote, na SPINE. Se você seguir pacientemente esses passos, você terá mais chances de voltar a essa manobra. Eu quero terminar aqui com mais um alimento para o pensamento. Viver consiste em duas coisas, o anseio de ser e o temor do nada. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!